Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte Eita glória! Glória a Deus! Bom dia, povo de Deus! Bom dia, bom dia, bom dia Hoje é dia 22 de fevereiro Quarta-feira Quarta-feira profética Dia de culto na Pão da Vida Sede, quarta-feira profética Depois desse período aí Hoje também teve Daqui a pouco, né? Está tendo o café da manhã na casa do pai Onde tem o encerramento Do retiro espiritual Dos jovens da Pão da Vida E nós estamos felizes, alegres Porque eu ganhei mais uma ovelhinha Eu ganhei também E a pastora Jossa Neto ganhou uma bebezinha Ovelhinha bebezinha Da missionária Daisy Ruse Do irmão João Olha que coisa fofa Olha que coisa fofa Fica o ciúme não Ciúme não é de Deus, pastor É um montão aí atrás, pastor Olha aqui essa ovelhinha Eu vou trocar, sabe pastor? Isso daqui está muito amostrado Olha aqui, pastora A irmã Daisy disse assim Você, pastor, o seu descobriu Qual a particularidade dessa ovelhinha Ela é assim, ó Ela é olhando para cima É olhando para o alto Para o alto Não é que ela é queixo empinado não Porque ela está olhando para o alto Como está em Colossenses 3 Olhar aí para o alto, né? Meu foco é Jesus Eleva meus olhos aos montes De onde virá o meu socorro O meu socorro vem do ar Quero agradecer a irmã Daisy, né? Gostei demais do presente Eu também, pastor Uma beixa Eita Muito lindo esse bebezinho Essa ovelhinha aqui Esse bebezinho representa as crianças Que são pão da vida de perto e à distância, né? Parece um bebezinho, né? E essa aqui é uma ovelhinha muito Olha, você carregar eu aqui, né minha irmã? Aí você vem para cá Você vem para cá, pastor Pastor, me dê, pastor Essa glória Parece com ela, olha Olha, parece com ela É Parece com ela Está aumentando o rebanho, Jesus Está aumentando o rebanho Está uma bênção, né? Na sua Pronto Está aí Eita glória Muito bem Nós queremos pedir a você Que está conosco agora Para se inscrever aqui no canal Para entrar dando like E para compartilhar em todas as suas redes sociais Bebezinho é essa aqui, pastor Oi, essa que é bebezinho Compartilha em todas as suas redes sociais Esta oração da manhã Essa aqui, você lembra que é Deus, pastor? Essa? Essa tem até o chocalho celestial, né? Amados, nós vamos falar hoje sobre o segredo da vitória A vitória você compreende por felicidade Por se sentir bem na vida, né? E esse segredo é um segredo que todo crente tem à sua disposição Porque faz parte dos frutos do Espírito, né? E é uma palavra que ela engloba tudo Que chama-se sabedoria A sabedoria do alto A sabedoria que vem de Deus A sabedoria de Deus, ela nos traz uma Um comportamento de quem tem compromisso com Deus De quem vive para Deus E de quem está nesse mundo Já com a consciência Com a certeza de que eu estou aqui Mas não pertenço a esse mundo Eu faço parte do reino celestial Faço parte do reino de Deus E não estou nesse mundo Aqui, não vim para ficar e não sou daqui Eu estou aqui por enquanto E quando eu estou aqui A palavra de Deus vai nos dizer Que nós somos sal da terra E luz do mundo O que isso quer dizer, pastor? O que é que a luz faz? A luz ilumina as trevas Nós estamos aqui E vocês estão vendo a gente perfeitamente Por causa da iluminação Das várias lâmpadas que existem aqui Isso é luz Isso quer dizer que o crente como luz Quando ele está no meio De quem tem uma vida de trevas Ele vive feliz Porque ele traz luz A palavra de Deus É lâmpada para os nossos pés É luz para o nosso caminho E sal da terra É o sal da terra É os crentes que Temperam a vida das pessoas O sal não é para salgar É para temperar E a palavra de Deus Vem nos falar muito claramente Porque nosso Deus Ele é fonte de sabedoria Ele é aquele que nos ensina Que através da humildade Nós conseguimos tudo O mundo ensina Que a arrogância O poder Subjugar Pisar nas pessoas Não, não Não tem nada a ver Jesus Cristo disse No reino de Deus O maior serve o menor E Jesus Cristo disse Que a união Ela parte do princípio De suportar uns aos outros E levar a palavra de Deus Aos corações E nós temos isso Porque a palavra do Senhor Vem nos dizer aqui Em Provérbios 16, 9 Amor Olha aqui o que diz amor Em seu coração O homem planeja o seu caminho Mas o Senhor determina Os seus passos Sabedoria é você saber Que você pode fazer os planos Mas quem realiza é Deus Verdade Que sem Deus Você não vai a lugar nenhum Né? O apóstolo Tiago Irmão de Jesus Cristo Ele disse Não diga hoje Eu estou aqui Amanhã estarei ali Depois acolá Não Diga se Deus permitir Por quê? Porque o homem faz o seu planejamento Mas a realização Vem do Senhor É verdade Olha o que fala Provérbios 19 e 20 Ouça conselhos E aceite instruções E acabará sendo sábio Ouça conselhos A pessoa que tem sabedoria Ela escuta os conselhos Ela sabe distinguir O conselho que vem para o bem E o conselho que vem para o mal Porque também existe Existem aqueles que aconselham A você não suportar A você revidar A você fazer o mal A quem lhe faz o mal Quando Deus diz Faça o bem A quem lhe faz o mal Aleluia Olha Provérbios 3 Versículo 13 Como é feliz o homem Que acha a sabedoria O homem que obtém entendimento Como é feliz o homem Quando a Bíblia fala O homem é o homem e a mulher Que acha a sabedoria Porque a pessoa que é sábia Ela vai compreender Que um determinado comportamento Faz parte de um momento Ela vai compreender Que alguém Está precisando de ajuda E não de ser naquele momento Censurada E outras coisas mais A sabedoria também lhe ajuda A evitar Evitar até pessoas Que são tóxicas Pessoas que você já tentou Que você já fez de tudo Mas não tem jeito Então vamos evitar Vamos evitar o contato Para que haja uma boa convivência A sabedoria lhe dá isso também Porque às vezes Você tenta conviver Mas essa convivência Se torna impossível E ela é ruim para você E é ruim para outra pessoa Então é melhor Nesse caso É como diz Em Eclesiastes capítulo 3 Há tempo de se afastar Há tempo de abraçar E tempo de deixar de abraçar Quem é sábio Vai compreender Que tem horas Que chegou a hora De se afastar Olha o que diz aqui Provérbios 16,16 É melhor obter sabedoria A sabedoria Moro com a prudência E tem o conhecimento Que vem do bom senso Aleluia A sabedoria é melhor Do que o rubi É melhor do que as joias É melhor do que o ouro É melhor do que a prata É melhor do que tudo Mas aí qual é o princípio Da sabedoria Tudo tem um início Tudo tem um princípio Qual é o princípio Da sabedoria Aqui a resposta No Salmo 111 Versículo 10 O temor do Senhor É o princípio Da sabedoria Todos que cumprem Os seus preceitos Relevam bom senso Ele será louvado Para sempre Quem tem bom senso Aleluia É aquele que tem A cabeça no lugar É aquele que pensa Antes de falar É aquele que toma As medidas certas É aquele que evita o mal Aleluia É aquele que foge Da aparência do pecado Como manda a palavra Isso é bom senso E isso faz parte Da sabedoria Veja o que falou Tiago No capítulo 1 No versículo 5 Se algum de vocês Tem falta de sabedoria Peçam a Deus Que todos Dê livramento De boa vontade E lhe será Concedido A palavra está dizendo Que Deus dá a sabedoria Livremente E dá a todos E que Ele não leva Isso em consideração Ele não passa em rosto Você é sábio Porque eu lhe incidei Não, Deus não vai dizer isso Deus vai ficar feliz Quando seus filhos Aprendem Que aprenderam com Deus E são gratos a Deus Por terem aprendido Essas lições de vida Aleluia Uma coisa Todos nós Eu, a pastora Jossanete Vocês que estão nos ouvindo Nossas ovelhinhas Você que é pão da vida A distância Que é pão da vida De perto Aleluia Você já pensou Quantas coisas A gente poderia ter evitado Lá no nosso passado Com sabedoria Quantas coisas Que falamos Por falta de pensar Por falta de ter sabedoria Falamos Magoamos Ferimos E a gente poderia ter segurado A língua Ter segurado as palavras Ter meditado Ter orado primeiro Ter pedido a Deus A direção Para Deus poder nos dar Exatamente o caminho certo A ser percorrido Não é verdade isso? É verdade É verdade Quantas vezes A gente se precipitou Quantas vezes A gente se antecipou Na hora Daquele impulso Na hora da raiva Fez coisas Que depois disse Eu estava com raiva Não era para ter feito Olha aqui o que fala Tiago no capítulo 4 No versículo 14 Vocês nem sabem O que acontecerá amanhã Que é a sua vida Vocês são como neblina Que aparece por um pouco de tempo E depois se dissipa Ele está dizendo aqui Vocês nem sabem O que vai acontecer amanhã Nem sabem Qual é a duração Da sua vida Então se nós temos Essa palavra de Deus Para nossas vidas Nós vamos buscar o que? Vamos buscar a sabedoria Do alto A sabedoria que vem de Deus A sabedoria que vem Da palavra do Senhor Para nortear nossas vidas Sabe por quê? Porque muitas Muitas vezes Nós fizemos coisas Que depois nos arrependemos Fizemos ou não fizemos? Sim Fizemos coisas Que entristeceu O nosso coração E o coração das pessoas Que nós amamos Quantas amizades rompidas Quantos laços quebrados Tudo poderia ter sido evitado Com sabedoria Vamos orar e pedir a Deus Que nos dê isso Sabedoria E a nossa oração hoje É para dizer para o nosso Deus Pai Santo Deus amado Senhor Deus Senhor nós sabemos Pai Que nós precisamos De termos sabedoria E a sabedoria Que nós precisamos É uma sabedoria Que vem dos céus Sim Deus Uma sabedoria Que vem do teu Santo Espírito Pai Nós pedimos Em nome de Jesus Enche-nos do teu Santo Espírito E nos dá a sabedoria Que vem do alto Livra-nos Pai Dos momentos de tempestade Dos momentos em que Sem pensar Fazemos algo E nos arrependemos depois E até ferimos O seu coração Deus Porque o seu ama O prudente Ama aquele E aquela filha Senhor Que toma as decisões De acordo com a tua Santa vontade Por isso meu Pai Nós pedimos Derrama sobre nós A sabedoria Do teu Santo Espírito Pai Para que nós possamos Ser sal da terra Luz do mundo Para que nós sejamos Luseiros No meio dos nossos Familiares Dos nossos amigos Abençoa Paisinho querido Todos da pão da vida Derrama da sabedoria Do teu Santo Espírito Nos dando a direção A ser seguida A iluminação Que vem do alto Pai Que a tua palavra Seja o nosso guia Que a tua palavra Enche os nossos corações Senhor Nos dá prudência Nos dá inteligência Nos faz pensar Antes de fazermos Que as decisões Que nós tomarmos Sejam orientadas Pelo teu Santo Espírito Dirigidas Pela tua palavra Tem misericórdia De cada um de nós E nós queremos pedir Senhor A sua bênção A sua bênção Pai querido Deus amado Para todos os teus Filhos e filhas Que estão aqui Conosco Nesta oração Da manhã A cada manhã Dando like São inscritos Se inscreve no canal Aos teus filhos e filhas Que mantém esta obra Deus Com seus dízimos E suas ofertas Deus realiza em suas vidas O milagre da multiplicação Abençoa seus lares Suas famílias Dá a todos Pai A alegria De viver Na tua santa presença Que o Senhor Possa encher-nos Da sua glória Sim Paisinho querido Da glória Maravilhosa Do Senhor Livra-nos Pai De todo laço De todo embaraço De toda armação Do inimigo Alegra o nosso coração Para louvarmos o teu nome Engrandecermos o teu nome Sim Coloca Deus Um cântico novo Em nossa boca O cântico da vitória E nos dá Senhor Acima de tudo A alegria De fazer A tua santa E maravilhosa vontade Porque Pai Sem ti Nada somos Nem nada Podemos fazer E nós agradecemos Paisinho Em nome de Jesus Cristo No poder do sangue Precioso Do teu filho amado Agradecemos E pedimos A tua direção Maravilhosa Para nossas vidas Abençoa-nos E nos guarda Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 papai Glória a Deus Louvado seja o teu nome Beijo Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Muito obrigado Inscreva-se no canal Compartilhe Dá o seu like E mande para as pessoas Amor Essa ovelhinha Pequeninha Parece É o tamanho Da cabeça dela Parece você Ela é cabeçuda Assim que nem eu É Mas essa aqui é a minha Essa aqui é o alvo a Jesus Glória a Deus Estou olhando para cima Estou olhando para o alto Estou olhando para Jesus Cristo Queridos amados Um beijo carinhoso Muito obrigado Daqui a pouco Nós nos encontramos No culto do lar Hoje tem quarta-feira profética Culto de quarta-feira profética Na igreja Pão da Vida Sede E você acompanha A partir das sete da noite Pelo canal Igreja Pão da Vida Moçoró Tá bom? Já se inscreveu? Obrigado Se inscreva aí Obrigado Dá seu like E compartilha Beijou Fica na paz E um abraço Olha Um abraço Cheio do Espírito Santo Ô Glória Obrigado Essa aqui não pode ficar com ciúme não Porque todo veneno que chega Olha a cara dela Ela fala assim Vocês agora vão me abandonar Vamos não E essa que está ali atrás Olha ali atrás do rebanho O rebanho está aumentando Eita Glória Você que está assistindo agora O pastor Chico ali Para chorar todas Chegou mais duas ovelhinhas Da missionária Daisy Ruzi Já apresentou o pastor Chico lá Já apresentou o pastor Chico ali Da Milena É Já apresentou Bom dia Povo lindo Povo amado Povo abençoado de Jesus Cristo Ela botou essa gravação Obrigado Deus abençoe Você que está esperando Quem passou aí Essa semana aí Que vai chegando Entrega a Deus Se não chegar hoje Chega amanhã Mas Deus está cuidando É Fica tranquilo Deus está no controle De vencer É Tempo de amar Espírito Santo Tchau 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 Tchau